Gravando Gravando Sim, sim Gravando Lamento tanto Palavras perdidas Sem se inscrever Ele diz que não precisa A cada vez Uma canção A mais É você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Desceu meu coração Não diga, não precisa Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Tem que ser um sonho Mas viver ou sonhar Com você Não diga, não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim É ser de coração Não pega, não precisa Tem que ser assim É ser o teu coração Não pega, não precisa Eu já sonhei com a vida Agora Eu vou só Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga que precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Nada mais Mas tem que ser assim É ser o teu coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Mas tem que ser assim É ser o teu coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Não diga, não precisa Não diga, não precisa Uma linda salva de palmas É ser o teu coração Onde que é isso? Tô carente Tô carente Tô saudar com o mar Essa boca quente Que eu virei vibrando Tô com saudade dessa cara linda Repetindo o fim, é só mais um segundo Tô bem no mar, desejando a sua magra da fria Eu sou casada sem casa Sem você Solidão me abraça Sem você Sou minha escariedade Sou do carnalidade De me ver com mim Sem você Eu sem você Eu tô carinho desse teu abraço Esse teu amor que me deixa ver Eu tô carinho desses olhos negros Esse teu sorriso pra me vender Eu tô carinho desse seu abraço Sou do seu amor sem praça Sem você A soledade me abraça Sem você Sou do seu amor sem a metade Sou com capacidade Eu tô carinho desse meu amor sem você 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 Amém. 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 Perdi a voz Agora sou somente um Longinho de nós Agora sou um vento, só escuro Então me ouvirei, corto a boca aqui Sou lembrança do passado Agora sou prova viva de que nada nessa vida Até sempre, até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Não vou ligar com sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu empiei Não vou ligar com sensações dentro de mim Não vou ligar com sensações dentro de mim Não vou ligar com sensações dentro de mim Eu te comparo, mas tudo ainda suco Eu devo alcançar Estar assim, sentir assim Eu vou ligar com sensações dentro de mim E eu diria que eu não sei passar Amor pra mim tem que durar Se já não tem volta, ou que ainda lenda Se não mais suporta, porque eu me rendo E o que me suporta, me diga a verdade Fecharei a porta As minhas vontades É sempre lembrar E reconhecer Que não aguardar Nunca mais eu vi você Com mais de nunca ter saudade De quem não me dá voltar É que era o que me cruz dá Amor pra mim tem que durar Se já não tem volta, ou que ainda lenda Se não mais suporta, porque eu me rendo E o que me suporta, me diga a verdade Fecharei a porta As minhas vontades Te vai chorar todo dia Sou belo que pode mais Eu quero ser no teu lado Vou me esperar no rapinho do mesmo Eu quero ser no meu pai Se eu nego me recabar Se faz menos porque Eu quero ser no teu lado Eu quero ser no teu lado Cada conso que sei Ser em vez por amar você Na bateria Nunca mais eu vi na minha mão Que era a tua paz outro dia Cada vez em um meu amor Eu quero ser pra você Pra tu aberto Eu quero ser no teu lado E a cada noite eu vi você Ser em vez por amar você Valeu, galera! Foi muito emocionante da visibola! Foi muito obrigado pelo carinho! Vem com Deus! Valeu, pessoal! ... não venha para o Senhor! Não vai ser! Como você... que vai me ter. Vem com Deus. Vem com Deus! Vem com Deus! Você... Vem com Deus! E aí 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 É sempre que há de mim 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 Obrigado.